O que os planos fazem hoje? Os planos, eles se utilizam de uma artimanha, eles criam uma manobra para obrigar os consumidores a terem que adquirir planos coletivos e se recusam a vender planos individuais. Os planos coletivos, eles podem ser rescindidos unilateralmente e eles não têm o reajuste controlado pela INS. Então, por exemplo, quando uma pessoa contrai um câncer, pode aquela operadora achar que aquilo não dá mais lucro e cancelar aquele plano. Isso acontece principalmente nos planos de poucas vidas. Então, eu apresentei dois projetos. Um, que dá tratamento jurídico de plano individual aos planos coletivos de menos de 100 vidas. E segundo, um que obriga que as operadoras de plano de saúde para ter registro na INS, elas têm que colocar também à disposição do mercado planos individuais. Os consumidores hoje pagam mensalidades muito caras e eles não têm uma segurança nos serviços que são prestados. Por isso é preciso o aperfeiçoamento da legislação. E é isso que eu estou propondo aqui. Obrigado. Obrigado.